A produção de petróleo em campos do pré-sal foi de quase 874 mil barris por dia em fevereiro deste ano. O volume é 6,17% maior do que o de janeiro. A quantidade de gás natural produzido no período também foi maior. Um aumento de 5,49% na comparação com o mês anterior.